e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pãozinho caseiro recheado com peito de frango e mussarela receita é muito simples rápido de fazer eu tenho certeza que depois do vídeo você vai correr no supermercado e comprar os ingredientes para você fazer ainda hoje não precisamos de muita coisa não nós vamos começar aqui com uma xícara de leite somente uma xícara de leite vou acrescentar aqui um sachê desse fermento biológico esse fermento seco somente sachê aqui de 10 gramas tá vou abrir aqui para a gente colocar aqui e enquanto eu apanho aqui para abrir o sachê você já aproveita e já se inscreve no canal ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos para você não perder nada e também me segue lá na minha página no facebook e também no instagram o link dos dois vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pronto já abri aqui vou acrescentar aqui o nosso fermento então vai gravando aí tá ó eu vou deixar a lista dos ingredientes aqui embaixo também na descrição tá você não puder gravar aí vou deixar aqui na descrição agora vou acrescentar aqui dois ovos e agora eu vou dissolver o ovo e o fermento aqui no leite vamos mexer pronto a receita é muito simples eu tenho certeza que você vai dar conta de fazer e hoje mesmo você já vai fazer isso aí já vai degustar essa delícia aí na sua casa e pronto agora que eu já dissolvi tudo e pronto só mexer bastante dissolver todo o fermento aqui no leite com mais um ovo e agora nós vamos para o próximo ingrediente agora eu vou acrescentar aqui é 60 ml de óleo e também vou colocar aqui ó meia xícara de açúcar e vou dissolver aqui também ó eu não coloquei aqui uma colher de margarina ou manteiga se você quiser colocar também pode colocar tá e eu não coloquei aqui mas se você quiser colocar e pode colocar para dar certo mesmo jeito vou colocar aqui agora meia colher de sal e vou misturar pronto agora nós vamos precisar aqui ó de 500 gramas de farinha de trigo é a gente vai colocando aos poucos tá eu vou colocar aqui uma certa quantidade eu vou misturar aí você vai colocando aos poucos na medida que você vai ver que é vai precisar de colocar mais farinha você vai acrescentando vou misturar aqui vou colocar mais pronto tem que deixar um pouquinho que na hora que a gente tiver solvando a massa a gente vai precisar de mais pronto agora não tem jeito agora tem que ser com as mãos aí você vai solvando ela aqui ó fazendo essa massagem pelo menos aí de 15 a 20 minutinhos você vai fazendo esse exercício aí com os braços você um tem uma bancada com um pouco de farinha e vai colocando aqui ó a massa tem que tá lisinha tá na hora que tiver desgrudando totalmente das mãos é que já tá no ponto aí para você deixar ela descansar vou colocar mais um pouquinho aí você vai colocando aos poucos pode você ver que já tá desgrudando da mão aí você já pode é só fazendo é que ela solvando a massa agora eu vou deixar aqui descansar por pelo menos 30 minutinhos essa massa ela vai crescer depois a gente vai cortando aqui os pedaços mais ou menos aí de 90 gramas cada pedaço a gente vai abrindo ela assim ó depois que você cortou e a gente vai usar um rolo e vai abrir essa massa ó se você quiser também untar a bancada aí para não ficar grudando você pode tá você vai abrindo ela assim ó a gente colocar o recheio ó se você não tiver um rolo pode usar uma garrafa ou qualquer coisa que fique fácil para você abrir a massa aí ó não dá trabalho praticamente nenhum muito fácil ó e agora eu vou colocar o recheio eu vou colocar aqui uma fatia de mussarela e vou colocar aqui agora uma boa quantidade de peito de frango o nosso recheio vou colocar mais um pouquinho eu gosto com bastante recheio aí mais uma colherzinha pronto já tá bom agora eu vou fechar ó tá vendo você fecha aí você quiser também colocar um pouquinho de requeijão também pode tá eu não tenho requeijão aqui mas vai ser o requeijão mesmo coloquei uma folhinha de mussarela pronto e agora nós vamos colocar aqui numa uma forma já untada eu vou abrir mais um aqui esse aqui eu vou colocar cheddar opa pronto vou abrir a massa aqui e agora esse aqui eu vou em vez de colocar a mussarela eu vou colocar cheddar vou abrir ela mais um pouquinho pronto pronto agora nós vamos rechear vou colocar aqui uma folhinha de cheddar e vou colocar o nosso peito de frango o nosso recheio você pode rechear aí de várias formas do jeito que você quiser tá mais um pouquinho eu gosto bastante recheio agora vamos fechar e vou colocar na minha forma untada com manteiga você pode untar também com o óleo ou então com a própria farinha pronto tá aqui e agora eu vou pincelar aqui com a gema do ovo isso aqui para deixar bem dourado passa a gema do ovo em cada um e depois nós vamos colocar aqui um pouquinho de orégano se quiser colocar gengelim também pode do jeito do seu agrado pronto a minha forma já está untada depois que eu colocar aqui no orégano eu vou levar para o forno pré-aquecido em 180 graus tá ele vai assar aí dependendo aí da isso aí também vai dar a potência do seu forno ele vai assar aqui mais ou menos entre 30 a 35 minutos prontinho agora eu vou levar o forno vai ficar lá pelo menos 35 minutinhos e já tá pronto aqui o nosso pãozinho recheado com peito de frango vai tá um pouquinho quente eu acabei de tirar eu vou abrir para vocês como é que ficou olha tá bem quente olha que maravilha aí pessoal tá prontinho o nosso pãozinho recheado com peito de frango olha que delícia e agora você já pode pegar a receita aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer na sua casa tá prontinho tá prontinho chegou aquela hora que eu mais gosto que aquela hora de degustar e a hora de experimentar se você gostou desse vídeo então compartilha com outras pessoas aí tá e nos dessa força aí tá bom fiquem com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo valeu tchau tchau